O presidente Barack Obama visitou esta quarta-feira uma mesquita norte-americana e considerou indesculpável o ataque contra o Islão por parte de alguns dos candidatos presidenciais republicanos, visando em especial o controverso Donald Trump. Desde o 9 de setembro e mais recentemente desde os ataques em Paris e em San Bernardino, temos visto muitas vezes pessoas a confundir os terríveis atos de terrorismo com as crenças de uma fé inteira. E claro, recentemente houve alguma retórica política indesculpável contra os muçulmanos americanos. Donald Trump pediu uma proibição temporária da entrada nos Estados Unidos da América de muçulmanos depois do ataque na Califórnia que matou 14 pessoas em dezembro. Os republicanos têm-se manifestado contra o plano de Obama de receber cerca de 10 mil refugiados que fogem do conflito na Síria.